Bloco do Acelio, redes sociais, aqui com o Tenente Muniz do 17º Batalhão de Polícia Militar de Caldó Falando aí das ocorrências dessa quinta-feira para sexta-feira Muita ocorrência, Tenente? Bom dia, apesar de ser uma quinta-feira, já se aproximando aí do final de semana Mas foi considerado normal, né, do tamanho da cidade Então nós tivemos aí, de ontem para hoje, tivemos aí três condições Sendo duas delas por lesão corporal, ameaça E outra por Maria da Penha, né Daí quando se aproxima o final de semana, já é costumeiro Fende-se aumentar, principalmente nos finais de semana Maria da Penha, tivemos também uma moto que foi recuperada ali na área transidiana E, no mais, acidente de trânsito sem vítima fatal E foram essas ocorrências de maior vulto na cidade de Ecuador de ontem para hoje Então, graças a Deus, eu considero um serviço normal Sem muitas ocorrências de grande vulto Essas ocorrências são lesões graves? Há alguém levando a volta a gêmeos? Não, não, isso foi acontecido ali entre duas mulheres Começaram a discutir, entraram em via de fato E uma outra cortou a cabeça da outra lá com uma faca Então, a lesão foi pequena Não foi de natureza grave Então, em razão do desentendimento Foi conduzida para a delegacia